É minha turma, nem sempre de coisas boas a gente vive né, aí ó, estamos empenhados aí com o motor da combinha, um probleminha de vazamento de óleo, mas vazou muito óleo na combinha, aí a gente tá aí com a equipe da Look Garage, nosso amigo Serjão de Itatiba, tem essa combinha aqui ó, a gente já viajou junto pra Campina Grande do Sul, agradecer aí ó, como é o nome da firma lá Serjão? A autoelétrica é São Luís, né não, Serjão tem uma autoelétrica lá em Itatiba, faz serviço pra tudo que é a região, bom, esse câmbio tá aqui, porque como tá vazando, ele não descobriu ainda exatamente onde a gente tá vazando, vai colocar o câmbio lá no carro, no motor, fazer funcionar o motor fora do carro pra poder identificar onde tá vazando, segue na missão aí turma. A molecada segue aqui, fazendo o jantar. Muito obrigado, já te devolvo. Olha ó, vou até pegar aqui uma linguiçinha que o meu amigo Miguel fez aqui ó. E aí, Serjão, o Duro não é legal o motor no chão, o Duro quer correr sozinho mais do que a cumbi, aí piora, né cara? Mano, eu vou com o Daniel lá na cidade, lá com o Paulo. O que você precisa? Não, eu tenho que pegar água, essas coisas. É, isso mesmo, água, refri, pegar pão, né, pra aquele pãozinho pra gente tomar café amanhã. E aí você traz uma manteiga, alguma coisa. Pega suco. Cadê? Não tem um pãozinho ainda bom. Aqui não? É, só... Aí. Bom, pode começar a fazer isso aqui, vem sozinho. Eu queria só ver isso aqui primeiro, essa façanha aqui. Os caras atirando o motor em tempo recorde, não foi? Vou botar só mais uma puxadinha, pra ver se vai acabar. Vou botar mais uma puxadinha pra desmontar. E aí, vai lá. Quer que tirei? Meu Deus! Isso aí é mais leve, Sérgio? Hã? É mais leve? Mais uma puxadinha. Esse daqui... Esse daqui é mais curto, né? Não, mas vai funcionar. Deu um B.O. Aqui não vai achar o vazamento do motor, não vai funcionar no chão. Ah, tá. Tem que ver. Isso aí em que ele. Estamos fazendo isso aqui para enquestrar. É... Precisa achar uma porta 17, 20. Eu achei que você ia trocar o tempo. Não, você é doida? Nós somos loucos, mas estamos tanto. Deu um vazamento. Aí, ó. Nós não estamos conseguindo achar. Ele está achando que achou uma vacina. Acho que a hora que pingou, aquela hora, era vazamento, então? Aquela hora que estava no chão, vazamento? Não, não. Que era da minha compra. Eu troquei. É desse aqui, né? Não, que era só troquei. Eu olho pra garantir. Tem que botar na fome assim, a fome é outra. É outra? É outra? É outra. Vamos colocar o motor no que? Com o câmbio e tudo? Nós vamos colocar... A gente vai ligar o motor fora do carro para tentar identificar onde está vazando. Ele está desengatado esse trem aqui. Ele não está encaixando. Então... Põe só o alicate ali. Por favor. Aqui, ó. Pegou já. Vira um pouco a polia para mim, para encaixar embaixo o motor. Puta, eu sofri na toa também. Só por... Deixa eu ver. Só por um calço. Tenta virar agora. Agora entrou? Foi tudo? Entrou tudo. Vixi! É o talo. Agora... Agora ficou bom. Aí essa parte do vídeo tem que cortar agora, né? Porque tem criança assistindo. É. Pelo menos fazendo isso aqui, dá um trabalhinha mais, mas o que acontece? Nós já matamos a charada e já achamos vazamento e já montamos a surpresa. É. Deus queira que seja ali, né? Pode ser. Vou montar uma porta aqui, ó. A gente fala que soltou o motor pertinho. Aqui, ó. Aqui, ó. Não, pera. Não, pera. Não, pera. Foi tudo. Mas, cara, ela tá sem falta. Não sei. Ai, mas essa que tá aí, ó. Vem pra mim ali no positivo. Não garante, né? Já vai dar partida? Daqui a pouco, cara. Assim, o que? E aí, meu cria? Vai ligar o cria. Legal de cria, hein? É legal de cria, hein? Você não faz comida em casa, Miguel? Aqui está a partida, é isso, tem que pôr distribuidor, já pôs gasolina, tem que pôr as mangueiras de gasolina. Aqui, minha mangueira está vindo. Senão vai perder. Corta o pedacinho. Não, não, não. Não, não, não. Com esse galo, tá claro. Focada no escapamento. É, vão evitar surpresas. Focada no escapamento. A gente vai funcionar muito, eu só tenho. Vamos lá, vai! Vai, tem que pôr a bobina. Bobina, ignição, tem que tirar a fila ali. Os caras tiram o motor no quadro, já a roda, já colocam na parte de trás de fora. Vocês percebem que é brincadeira? Pera aí. Causando luvinha fresca. Os caras sujam a unha mesmo. É, pois é. É, exatamente. É, galera. Assim, ó. Aqui, ó. O Serjão é um cara que é uma auto peça ambulante. Aí, ó. Distribuidor. Kit de ignição. Embreagem também. Tem embreagem também? Tem embreagem também. Câmbio. Isso aí, oito. Você tem a embreagem também? Tem embreagem também. Esse câmbio aí. É meu. Essas brincadeiras vai que desce uma zebra. Sabe que é bom ter, né, Jair? É. O câmbio desse, coitado, só pra lá, a parte do... Eu tenho lá. Eu tenho lá na minha bancada, ó. Pra funcionar. Uma coisa que a gente não leva muito em viagem é a panela e a ponta de eixo, né, cara? É. É, isso aí, na verdade, sai pra quebrar também. Só se tiver sopa. Ah, mas quebra. Lembra o Rodrigo que quebrou lá em Curitiba? Mas e então? Lembra? Quebra porque não tá apertado. Aqui é um exemplo, ó. Tá vendo isso aqui? Tá vendo a cofilha solta? Ó. Sabe o que é isso aqui? Tá apertado. Eu coloquei a cofilha pra garantia. Ahn. Agora, o que acontece? Vê se não tá muito apertado, você coloca a cofilha achando que a cofilha vai segurar. Não vai segurar. Agora, precisa de um cabo dele, ó. É, vou lá. Cabe de ver a lastrante. Sabe que tem algum aí perdido? Que o pequeno aí não sabe. Olha o que que vai rolar aqui, ó. Calabresinha na cebola. Calabresinha na cebola. Fala sério, hein, gente. E tem gente que não gosta desses rolês de carro, né? É, então. Rolê, culinária, é tudo, mano. É tudo, né? Aí, ó. Tem gente que não gosta desses. Até a geladeira, né? Eu acho que o rolê é só sorpresa, né? É, então. Olha aqui, ó. Tá meio escuro, mas dá pra ver, ó. Só carne. Só carne. Só carne e cerveja. Tira. É. Mas eu vou tirar daqui, deixa. Acho que vai dar. Na verdade, não é daqui. Tem carro. Tem carro. Foi o primeiro que ele colocou. O bagulho de comida. Tem para mim. É, não sei. Tem carro do Rodrigo e nunca tem carro. Deixa eu limpar. Porque senão a gente conversa bem. Você quer ir lá? Eu já tirei o terceiro. Ô, Fê. Cadê a luzinha? Você está pior que eu. Cadê a luzinha? Cadê a luzinha que você trouxe? Ali, ó. Pega pra mim ali, por favor. Aqui. Ah, conseguiu. O menino desmontou o Furka lá também. É. O... Que negocinho que segura a mola, a trava da válvula. Soltou. Soltou nas duas. Esse câmbio aí é o que estava lá no sonho. Não? Por que esse câmbio? Não, só para ligar o motor fora do carro. Para poder identificar onde está vazando. Antes de colocar no carro de volta, entendeu? Soltou os platinhos lá. Os platinhos lá. Os platinhos não soltou. Ficou pregado. Então a válvula tinha descida. Não tem aquelas duas que estão aí pequenininhas? Não conheci? Sim. Aquilo lá que soltou. Não tem garantia. Não tem garantia. Vai tomar no soco. Mecânico. Ele é mecânico. Vamos falar com o S3 lá agora. É. Ele... Oi Gilmar. Fala para ele que a garantia é só na oficina. Só cara. Na rua é não. Fala para ele. Não tem garantia. Vai tomar a sua culpa. Não tem garantia. Não tem garantia. Não tem garantia. Não tem garantia. Vamos falar com ele. Nossa. Devia ter falado de manhã. Olha Gilmar. Essa lâmpada aí é do meu velho. Você acredita? Desde 2000 e... Meu pai faleceu em 2008. Eu nunca tinha usado. Primeira vez. Eu vou colocar aqui para não ficar. É. Cinco mil euros. Se tá pronto. É. É. O que? Tá mais fácil de eu não sei. É. É. Você acha? Esses caras são muito loucos, né? Viu? Você vai ver se está pulando o faísco Não, só não enterrei a bobina, mas Vê se está pulando o faísco primeiro, passa aí Porque eu liguei o... Entra não! Sem a instrução de um profissional Claro É o faísco Tem? Não, não tem país É isso que eu estou falando O aterramento da caixinha Está aterrado a caixinha Aqui está aterrado? Ah, é! Está aterrado a caixinha Comprou no shopping? Comprou no shopping? É... Deixa eu ver aqui Essa comida que está fazendo aqui é sua, Sergião? Hã? Vai quem, né? Não é os meninos ali Avisa ele lá É, se for... Ô, Flávio! Não, ele está bem agora Ele está bem agora Dá uma paixinha para você Dá uma paixinha para você Dá uma paixinha para você É, meus amigos Aqui o chicote estrada A turma trouxe um câmbio A gente já aproveitou o câmbio para poder ligar o motor fora do carro Entender o que está acontecendo Sergião Sergião trouxe um kit de ignição para não tirar o kit de ignição do carro Já colocou aqui para testar Comprou o kit na Shopping Shopping A gente está empenhado aí Será que caiu? Ih, caiu, olha aqui assim Por aqui? Já furou? Não, não Mas tem que cuidar, cara Por que está melado atrás? William, pega aquela cadeira lá para mim Mas está melado atrás e à frente, cara Oi, Wandro Dá para acreditar que nós estamos assim, desse jeito? Só registrando, né? Para poder... William, você parou de... Beber? Não, de beber não De... Eu vou fazer um whisky Só ter raio O whisky? Mas o whisky já é feito, já é pronto Não precisa fazer Não, é mexido lá Fazer Gilmar, toma whisky também? Não, só dá o bagulho aí Não sai porra nenhuma, irmão É, a gente vai tentar entender o que está acontecendo aqui Ah, vazar mentinha é normal, cara É? Vazar Hã? Derramar não Faz parte do show Serjão Serjão, líder da categoria Serjão, está bonita a foto aí Fica aí para tirar uma foto do lado dessa Kombi, olha O Serjão está feliz, mano Ele deu pau no botelho Hã? Como é que é? Como é que é? Serjão está feliz, deu pau no botelho Hã? 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 O botelho Quem não vai ficar feliz, mano É o cara lá da oficina, como ele chama? Ah, o Fernandinho da F-Max Da F-Max, né? Pô, mó propaganda, caralho Vê lá o motor lá É, vou mostrar, vou mostrar Vamos mostrar Vamos mostrar o motor Vamos mostrar o motor Pico e 32 Pique e 32 Olha aí o motor Golgó de galinha, viu? Ventura e 22 Não, mas vou falar ainda O motor que honrou o David, né? Porque esse aqui Ô, Serjão, você chegou a... Vem cá, Serjão Vem cá Conta aqui para mim uma coisa Certo É que eu não estava aqui na hora Que eu tinha ido lá no hotel Buscar uns negócios que eu esqueci Mas você chegou a fazer pra ele assim, pra mim? Pô, filha, vamos, vamos, vamos Ele não aguentou Fazer o que, né? Fica pra próxima, né, velho E o motorzão aqui é um motorzão puçado, né? É, tem um detalhe, viu? Postei 50, então ele perdeu ainda Pagou, 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 recebeu já? Não, ainda não Mas tu vai pagar, sim Ih, rapaz, olha aí Mas certa certeza ele vai falar assim Ah, mas eu puxei com o tio Davis e ganhei Mas ganhou, porque tinha a responsabilidade de ganhar Exatamente Eu era um terno, assim, eu tava indo pra brincar O carro dele que é o carro preparado, né? Exatamente O meu carro é um carro de rua, um carro montado pra andar com a família Um carro montado pra curtir O dele não, né? Uma alta performance, injetado Inclusive, vale lembrar Injetado? Vale lembrar, vale lembrar Que ele mandou injetar o carro Dois, três dias antes do evento Só por ler Então Eu lembro que eu falei que ia trocar o chiclet do carro E eles não concordaram Exatamente Foi, não foi? Foi Aí o cara me injeta o carro pra não ter que mexer Então Mas beleza Ganhou, ganhou Ganhou Eu perdi Eu perdi, eu perdi Eu perdi Mas o Sérgio ganhou E ganhou bonito 95% é motor 5% a pecinha Que tá ali É, né? É Ó, e eu vou deixar Gostoso é a resenha Não, e eu vou deixar É, gostoso é a resenha Mas vamos deixar mais uma resenha aqui, ó Pra quem tá assistindo o vídeo Tudo Configuração, ajustes Do nosso amigo aqui Look Garage Vamos também dar os Né? Vamos também falar Que o cara fez um trabalho bacana Junto com o Sérgio Que é o maluco da Kombi, né? É, lasanha Lasanha, lasanha Mas sem falar Sem falar das massas, né? A parede inteira Ah, é, é 1,8 kg cada lateral De ter massa Não tem vergonha de falar Fica pesado Mas a Kombi está bonita, hein, Sérgio? Tá, tá bonitinha Tá bonita Vamos ligar agora, Sérgio? Vamos procurar isso Olha lá Olha os caras agora Fazer a arte deles aqui, ó Saiu terra aí Perdeu a faísca Você soltou aquela Você soltou pra desligar o motor Aqui, ó Aqui, tá desligado O azul O branco aqui, ó O azul O branco, onde é que tá? O branco, ó Aí, ó Os dois plugues branco aí, ó O plugue é branco é mesmo, né, mano? É cheio de mecânico sentado aqui, ó Na plateia Eu vou parar pra vocês, viu? Eu vou parar pra vocês, ó Eu vou parar pra vocês Aqui, ó Aqui, ó É verdade O óleo parou? Até encostar aqui não vai funcionando Pera aí, aqui só e aqui Dessa vez a gente vai pro rolê de Brasília Chega aqui e eu falo assim, ô Gilmar, tem um probleminha aqui, pera um negocinho aqui Desce o motor Ô Gilmar Ele tá até estressado Tá nada, ele tá de boa Eu já falei que eu só não tenho dinheiro Olha, quanto tamanho do macaco que Sérgio trouxe nos homens? Ai cacete Eu pedi uma carona, ele não me deu uma carona Eu já sei que a gente já fica atrás do motor novo Pra por aqui E o Davis é um cupim do cacete Cupim Cupim de ferro Detonou o motor Que que era? Tem seis meses, mano A varela soltou do cabelo Tem seis meses esse motor aí, Davis? Esse motorzinho é nu Um mês? Um mês? Pô, você acabou... Dois meses, né? P często Aliás, quem aqui fica, tá sofrando? A Personagem, tá fazendo longe Era a vareta que soltou Por que a fumaça saiu do escapa aí? O óleo caiu em cima Eu acho que era essa torracha mesmo Essa aqui, ó Ela desbeiçou Ah, você trocou antes de fazer esse teste aí? Você já tinha trocado? Sim, trocou Pra não montar no carro de novo Deixa eu ver a peça, Sérgio Próxima vez, tá, gente Ela pode ter dado pressão Alguma hora que se acelerou Ela deve ter dado desbeçada Uma pecinha desse tamanho aqui Pode acabar com o rolê Pode, pode subir o motor Não, Gilmar Deu um negocinho aqui Ah, pera aí, William Vamos descer rapidão Não, Gilmar Já falou mesmo Falei umas três, quatro vezes, não foi? E tô falando pra todo mundo que tá aqui assistindo também Levar lá na Look Garage Não sei se vai ter espaço pra guardar todos os carros lá, Michael Ah, não, agora eu vou querer que o Gilmar e o Sérgio mexam no meu carro Mas o cara deu pau no Botelho Caralho Ai, caralho Ai, caralho Mas você é amigo de quem? Eu sou amigo do Sérgio Eu sou amigo do Sérgio Eu sou amigo de todo mundo Eu sou seu amigo também Botei ele mais caralho Caralho Olha quem chegou Tá até amarelo Oi Oi Tá tudo bem? Tem barulho já da baileira, seu divino Ah, mudou, né? O vazamento de compressão, então, não era no motor Não, assim, não era na flange prendendo no motor Era a porca da sonda que soltou Caiu a porca da sonda Porque a gente faz o tampão, né? Esse daí é o tampão Aham O tampão que soltou O barulho tá gostosinho O barulho tá gostosinho demais, né? É, galera, então assim, eu vou dar uma pausa no vídeo Mas a gente já volta com os diagnósticos finais aqui do trabalho Olha, eu queria falar pra vocês que esse brinde aqui é com café Porque depois de tomar um pau, você tem que tomar um café O amargo, né? Então a gente... Café amargo pro barco fazer Ele ficou chateado com a lanterninha do complexo Não vai adiantar falar que deu pau no tio Davis Porque o tio Davis tinha que perder mesmo, era a lógica Era a lógica, concorda? Ele monta um carro com performance e tem que ganhar mesmo, é óbvio Mas a diferença do meu carro de rua pro seu carro de performance é muito pouca Então melhora, porque se eu melhorar isso aqui Tá melhorando, hein? Tá melhorando, hein? Tá ficar amargo, hein? Vai ficar muito mais amargo pra você, viu? Bom, galera, é o seguinte Nós estávamos montando o motor Aí a gente veio jantar E eis que a gente encontra o cara que me bateu Eu vim aqui te chamar de novo O cara que me bateu Aí ele tá do lado do cara que bateu nele Foi bem Aí a gente tá com a moça Com a moça destaque de um evento Mano, ela arrebentou 30 puxadas A bichinha não tinha freio Ela não tinha freio Literalmente ela não tinha freio Sem limites Sem limites Ela fazia uma puxada, duas, três, quatro O marido dela tá ali Fala aí, Willis, o que você tinha que fazer? Você é louco Tem que ver se tem cando lá pra nós ir embora Tem que ver se tem embreagem pra ir embora Vou pedir patrocínio, dar saco Mas o que vocês viram nesse vídeo A gente falando das arrancadas e etc É só um aperitivo pro próximo ano Que agora a gente vai montar carro de verdade Pra mim acelerar E aí sim Mas tudo bem, amanhã Amanhã se der A gente tá mexendo aqui na convinha Aí eu acelero de novo Vou tomar pau de novo Certeza que eu vou tomar pau de novo Vai tomar pau Vai, vai tomar pau Mas tá assim Eu tô só tomando hoje, né meu amigo Porque eu tomo do Marco O Marco toma dele E assim por diante O que importa é a resenha, velho É o ronê Mano, eu tava até falando pra eles Eu falei, mano, ela não vai parar não, velho Ela dava uma volta voltada Acho que ela deu umas 20 Essa aqui Ela não para, o carro para, mas ela não Não, meu, eu tava tentando diminuir Eu falei, não, agora vai ter que diminuir esse tamanho Mas uma coisa importante Que tem que deixar clara pra vocês aqui Por mais que a gente tenha falado no vídeo Mal dele Não, mal a gente não falou Mal, a gente não falou mal Não, a gente não falou mal Não tem problema, eu ouro em vocês, velho Tanto que tá Metropolita tá no meu coração, velho Tanto que tá nesse vídeo Eu não falei nada Só eles Não, você falou Ah, ela falou assim Mentira 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 Ele falou No seu vídeo Nos stories Talvez ele que fala Que bem Combermanca que você ia me pegar Só de ter trocado a caixa roletada Ia me dar um palmo Você quer saber o que passa no grupo? Não, melhor não É melhor não saber o que os olhos não veem O que o ouvido não escuta O que eu não sei O importante disso tudo é o seguinte É um entretenimento, todo mundo aqui é amigo A gente tá aqui pra trazer esse entretenimento pra vocês Essa diversão que a gente leva pra internet Tanto no canal do Marco aqui O canal do Rodrigão A gente leva mundo dos derivados a ar Que é muito bacana Então esse ano a gente tá fazendo a primeira edição do iVolk Certamente terá a segunda edição E estará todo mundo aqui E a gente vai vir com um carro diferente no ano que vem Isso já tá me dando um recado? Não, a gente tá falando que a gente vai montar um carro pra andar na pista É um recado Então eu também vou preparar pro ano que vem Mas você já não preparou? Não deu certo Não, eu acabei com o tio David Acabei com o tio David Acabei com o tio David A meta dele ele cumpriu A minha meta era pegar o tio David O Sérgio eu nem prometi Porque ele já sabia que o dele ia andar Ah, entendi Ah, ano que vem pode ser você, pode ser ele, pode ser todo mundo Acho que você vai preparar a Brasília agora, hein? Eu vou preparar Vai ficar pronto Galera, então é isso A gente vai terminar o motor A gente vai terminar o motor da Kombinha O Marcão tá aqui E lembre-se É tudo um entretenimento Pra poder fazer esse negócio ser divertido Eu posso falar, Adão? Pode falar Eu queria agradecer A gente foi de São Paulo, né? Mas tem quase 700km Grande aventura Quebramos duas vezes na estrada Fora o tio David agora que ainda mexeu no carro E fora um monte de outras pessoas mexendo também Mas agradecer a galera do Metroporto Vocês que sempre tá em todos os rolês Prestigiam todos os rolês E eu acho que o que vale no final das contas É só a resenha É a risada É que nem futebol, né? O futebol não gera conteúdo ao longo da semana Nós estamos gerando conteúdo ao longo da semana É isso aí Vai ter live que os caras vão falar do evento Não, mas eu acho que vai ter dois meses de conversa Eu vou ser alvo nos grupos ainda aí Aqui vai ter assunto igual ao futebol, galera Que eu comentei Vai rolar um monte de assunto Durante a semana, durante os meses Vai ser muito bacana Então se inscreve no canal aí pra você não perder nada A gente vai terminar o vídeo lá na Combinha Terminando de montar o motor Eu só quis montar um pouquinho Que o Marco veio aqui A gente tava juntando Apareceu aqui A gente resolveu gravar esse pedacinho do vídeo com ele Então, continuando o vídeo Que tá muito bacana Bom, galera A gente segue aqui no empenho Com o meu amigo Gilmarzão Da Look Garage É a empresa que fez aí nosso motorzão Tá aqui no evento com a gente A gente tá aí Com a oficina da Look Garage Fazendo essa manutenção Mas, turma Deixa eu mostrar um detalhe pra vocês aqui Aproveitar que a gente tirou o motor fora O Gilmar Ah, antes de mostrar O Gilmarzão Deixa eu mostrar isso aqui A gente tirou o motor fora Pra poder resolver um problema Ali da peça que quebrou, né Aí ele aproveitou Tirou a vela Pra gente ver como é que tá A mistura do carro, né Como é que tá sendo A queima do carro, né E aí, ó Identificou que tá pobre A queima do carro Tá vendo, ó A queima tá muito pobre Precisa de mais combustível E pra colocar mais combustível A gente vai fazer o quê? A gente vai mudar A giclagem do carro A gente vai sair De um Gilmarzão 130 que a gente tá usando Esse Gilmarzão É de... É de... Principal É o principal A gente vai sair De um giclê 130 E vai colocar um giclê 135 agora Esse giclê foi aberto, tá Ele... A gente tinha um rapaz aqui Que trabalha com carburador Ele tinha as brocas A gente acabou abrindo Porque não tinha o giclê nesse momento Correto Depois a gente pode até Comprar um outro E colocar no lugar Mas é... Primeiro momento A gente tá trocando A giclagem do carro Pra voltar, né O carro tem uma queima, né De combustível correta Adequada Se continuar desse jeito aqui É perigoso É... Trincar o cabeçote do carro, né Aí... O problema vai ser Muito maior, né Turma Então o Gilmarzão tá aí É... Lembrando mais uma vez O Gilmar é o mecânico Que tá ajudando a gente Sempre nesses projetos Aqui na descrição do vídeo Tem aí as informações Pra você procurar aí A Luke Garage Conversar lá com o Gilmar Fazer o seu projeto com ele Olha aí Luke Garage E aí como a gente tava No evento hoje Aconteceu esse incidente A gente já tá resolvendo aqui Ó galera A gente já tá Colocando o motor no lugar Ah, não sei se vocês lembram Tava vazando compressão No motor Perdi essa porca Que vai aqui na sonda O barulho tava ali Achando que o barulho tava Nos coletores Você viu? O trampo já tá sendo Finalizado A molecada tá ali Brincando de carro Olha lá Tá até suado Com o capacete e tudo Tem um shopping aí sim Qual o outro motorista ali? Cadê a corrida? Vai, largada Se preparando pra alinhar Agora vai Peraí que o outro Tá colocando o capacete Agora vai E a largada Vamos? Já tá na frente E aí Eu não acho que você está aqui, não, eu não acho que você está aqui, não, eu não acho que você está aqui. Legendas por TIAGO ANDERSON